Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? Mas o seu desejo eu já não sei se a distância queimou Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço? O seu endereço? Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço? O seu endereço? Miraram os olhos dos olhos da flor que viria a nascer Olha, moço, olha eu e você na fotografia Olha eu e você na fotografia Manda uma carta pra mim, o correio relembra A caixa central, o interesse atual Outro filme de amor Outro filme de amor Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço? O seu endereço? Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço? O seu endereço? Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço? O seu endereço? Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço O seu endereço, moço O seu endereço, moço O seu endereço